Você vai ver na edição de hoje o caso de uma família de conselheiro pena que passou um susto nas mãos de criminosos que se passaram a ser policiais. Força-tarefa da Polícia Militar prende um homem de 51 anos suspeito de matar duas mulheres na área rural de Ubaporanga. Ele estava escondido na região de Imbé de Minas. O caso de uma criança de 3 anos eletrocutada na cidade de Gonzaga. E também vamos falar das cheias do Rio Doce em algumas cidades da região leste. Com o recuo do leito em Governador Valadares, limpeza na cidade já teve início. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record